Copa do Mundo, mas as figurinhas da Copa do Mundo de 2022 vão convocar a nossa seleção. A gente vai poder misturar tudo. Argentino com Brasileiro, Arábia Saudita com Irã. Legal, bem louco. O que sair aqui a gente vai convocar se o jogador existir no patch do BMPES no patch 21. O álbum da Copa de Realidade, eu já tô com esse tanto de figurinha aqui. Inclusive, eu tenho esse Messi Legend. A iluminação tá atrapalhando, mas eu tenho o Messi Legend, que é a figurinha mais cara e mais rara desse álbum da Copa do Mundo de 2022. Inclusive, dizem que essa figurinha aqui custa R$ 7.500. Será que eu vou conseguir vender? O maluco é brabo. Mas hoje a gente vai começar a abrir aqui e convocar a nossa seleção pra disputar uma Copa do Mundo com os jogadores que a gente irá aqui. Já começamos bem. Fernando Musleira, do Uruguai. Bom boleiro pra gente. Não tá dando pra ver muita carta por causa da iluminação aqui. E outro jogador bom, Akanji. Bom defensor da Suíça, gosto dele. Escudinho da Austrália. Se a gente precisar, a gente pode convocar qualquer australiano aí, se precisar, né? Se faltar jogador. Aqui veio o logo da Copa do Mundo. Aqui não tem muito o que fazer. E finalizando com um cara da Arábia Saudita. O nome dele é Bolehaí. Não conheço. Você conhece? Vamos abrir mais pacotinhos. Eu vou abrir entre 5 a 6 pacotinhos pra gente ter bastante jogadores pra convocar pra Copa do Mundo. Já começo aqui com o Bamba Dieng, jogador de Senegal. Mais um bom goleiro. O Silen, sim, da Holanda. Eu nem sabia que ele tava na seleção holandesa ainda. Silen se agarra desde 2010, mano. Temos o Marroquino, Tizou Dali. Bom jogador. Marroquino, joga muito. E Gana. Tem bons jogadores aí pra gente convocar. E temos o lendário Andréas Guardado. Esse daqui joga desde 2010 também, bem antigo. Desde 2010 não, desde 2005. Aparece ali a data que ele estreou pela seleção mexicana, rapaziada. Tá ficando legal a nossa seleção. Mas tô sentindo falta de grandes jogadores. Próximo pack, Yongli. Acho que ele é goleiro, né? Mais um goleiro pra nossa seleção. Temos o Vlahi Amiri, do Irã. Bom jogador. Eu quase comemorei aqui. Eu li Mendy. Mas não é o Mendy goleiro, não. É o Mendy meio campo. É o Nampales Mendy. Será que é irmão do Mendy, goleiro do Chelsea? Não sei. Temos o atacante aqui chamado Gerson Torres, da Costa Rica. E ó, nosso primeiro grande jogador dessa Copa. Luka Modric. Lindo demais. Ah, já foram três pacotinhos, rapaziada. Vamos pro quarto. E eu já vi aqui país de Gales, hein? Será que é o Bale? Ah, não é o Bale, rapaziada. Eu pensei que era o Bale, mas é o Christian Mepan. Ele é goleiro. Mais um goleiro, cara. Oh, mais um goleiro dessa vez é o Ederson. Tá tudo bugado aí, cartinha, porque tá no croma, rapaziada. Mas esse daqui é o Ederson, o monstro. Português. O primeiro português que a gente tira é Danilo Pereira. Temos mais um marroquino, que é o Barcoque. E temos o logo da Suíça. Suíça tem bons jogadores. Dá pra convocar bem. Vamos pro quinto e penúltimo pack. Eu vou abrir seis packs nesse videozinho. Já vi que tem uma douradinha aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começando com o Auraui, de Catau. Acho que eu já tirei esse cara umas três vezes, mano. Não nesse vídeo, mas juntando os outros desafios. E temos, ó, o Osaku. O grande Osaku. Já fez em gols Copa do Mundo aqui na nossa série de Master League. Quando eu comandava a seleção japonesa. Temos o Luiz Romo, mexicano. Parece ser bom de bola. Temos aqui mais um japonês. É o Miki Yamanami. Parece ser bom de bola esse japonês. E temos a taça da Copa do Mundo aqui. Não tem o que fazer, né, rapaziada? Por isso, pra completar uma seleção, a gente vai abrir seis pacotinhos. Que dá aí algo em torno de 20 jogadores, é isso? Então vamos abrir sete. Vamos abrir sete pra ter bastante jogadores pra gente convocar? Porque sempre vem as especiais. E aí é menos jogador pra gente. André Auei. Esse daqui é lendário na seleção de Gane, hein? Bom jogador. Temos também... Olha o nome desse cara. Ah, o Anguissa, camarano ex. Mas o nome dele tá grandão. Ele é André, mais um charameu. André Frankizambo Anguissa. Que nome é esse, compadre? Temos o logo da Copa do Mundo. E temos... Ah! Kevin De Bruyne. De Bruyne, mais um craque pra nossa seleção, rapaziada. Finalizando com o atacante, o Koji Gapiko, holandês. Agora pra finalizar, hein? De fato, rapaziada. Vamos finalizar esse packzinho aqui. E vamos botar tudo no PES. Ver quais jogadores a gente tirou. Oh! Agora veio o Mendy. Real, né? O Mendy original. O goleiro Mendy. Mais um goleiro. A gente tirou quatro goleiros nessa Copa, né, manos? Temos aqui a seleção da Croácia. Ou seja, eu posso convocar qualquer jogador croata. Temos aqui o Jesus Ferreira, atacante dos Estados Unidos. Temos aqui o Brian Ruiz. Esse daqui jogou muito na Copa de 2014, atacante ou meia, se eu não me engano. E a Argentina de 1978. Será que a gente pode convocar o Maradona? Ah, será? 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 Não, se bem que o Maradona não jogou essa Copa, né? Quem jogou muito nessa Copa foi o Kempis. Foi o herói da Argentina em 1978. Vou botar esses jogadores no PES. E se faltarem jogadores, eu abro mais alguns pacotes. Conseguimos formar a seleção e a gente vai jogar a Copa do Mundo com o uniforme do América Mineiro. Foi o que deu pra fazer aqui. Mendy, Ederson, Musleira. Temos o Aido. Temos o Akanji, Ricardo Rodrigues. O Miki Ayama. O Flucky. Esse Flucky aí veio da cartinha da Austrália. Alguns jogadores eu peguei através das cartinhas. Zambu Anguissa. Danilo Pereira. Temos o Mendy. O Mendy fake, né? Rakitite peguei também por conta da cartinha dourada lá da Croácia. Andrés Guardado. Lucas Modric. A Miri. Temos o Brian Ruiz. Temos o Debronha. Temos o Gapico. O Tissou Dali. O Bamba Diang. O André Auei. Mais um Charameu. E finalizamos a seleção. Será que dá pra conquistar um título com essa seleção? Difícil, mas a gente vai tentar. Mas antes, vamos girar pra ver em qual grupo real da Copa do Mundo a gente vai cair. De 1 a 8. Vamos ver em qual grupo a gente vai cair. Eu vou tirar a seleção mais fraca desse grupo. Quase que é o do Brasil. Grupo 6 tem Croácia, Bélgica, Marrocos e mais uma seleção. Eu vou tirar a seleção mais fraca e já volto com vocês. Eu aproveitei pra tirar Canadá. O grupo é Croácia, América Mineira, a nossa seleção. Bélgica e Marrocos. A gente estreia contra a Croácia. E o nosso time não ficou ruim, não. Ficou ali Ederson, Danilo, Akanji, Ricardo Rodrigues, Fluky, Zambanguissa, Rakitic, Luka Modric, Debronha. Tem que botar aqui de mate. Peraí, só chega ali um pouquinho pra trás. O Bamba Dien e o André Auey. O que você achou da seleção? Ainda temos no banco Mendy e Musleira. Nossos goleiros estão sensacionais. Temos Aido, temos o Ayame, Mendy, Andréza Guardado, Brian Ruiz, Amiri, Tissoudali e Gakipo. Eu particularmente gostei dessa seleção e acho que dá pra passar de fase. Vai depender muito desse jogo contra a forte seleção da Croácia. Mas acho que dá pra ganhar. Olha, torcedor da América Mineira que um dia pensou o time jogando uma Copa do Mundo. Tá aí, senhoras e senhores. Vamos ver se vai dar bom. Problema, ó, que a Croácia é muito boa. E só lembrando que os jogadores estão duplicados. Os jogadores como Modric e Rakitic, que são da Croácia, estão jogando nas duas seleções. Eu não tirei eles das seleções originais. Quem sabe um golzinho aqui, hein? Ih! É nossa ainda. Olha, o australiano Fluke cruzou! É nossa. Nossa, o meio campo tá muito forte, rapaziada. Não tem ninguém abaixo de 80. E tem esse monstrim aqui, ó. Modric, tirou! Tocou no meu xará! Olha o Ganes! Ele ia guardar, hein? Olha esse gol ridículo pra Croácia, rapaziada. Contra-ataque ridículo, rapaziada. Olha isso, mano. Ele subiu sozinho. E a minha defesa não tá ruim, não. Minha defesa tá boa. Meu melhor zagueiro falhou. Pior que eu não tenho um banco, né? Eu vou ter que jogar com esses jogadores aqui até o fim. Literalmente. Eu tenho uns pontos lá, mas são bem fracos. Não dá. Não tem muito o que fazer. Ai. Tocou! Olha o gol! Ah, Xará! Como é que tu me perde um gol desse, Xará? Na cara do gol, Xará! Que isso, André Alway! Ah, André Alway! Vai te ferrar, André Alway! Vai te ferrar, vai te ferrar. Vou botar o Gapko aqui, mano. Vem chegando. Vamos, Haktit. Pra De Bruyne! Faz o gol! A gente vai perder pra Croácia, rapaziada. Se pá, a gente vai ser eliminado na fase de grupo. Que meio que a gente não vai poder perder pra Bélgica. Se pá, a gente vai ter que ganhar da Bélgica. Como é que a gente ganha da Bélgica, rapaziada? Com essa seleção. Tô lascado! Não tem como, mano. Vai ser ultra, mega difícil. A Bélgica empatou com o Marrocos. Um bom resultado pra gente. Porque se eu ganho de Marrocos agora, eu vou a 4. E Bélgica e o Curaça vão se matar lá. Se eu ganho de Marrocos aqui, se pá, eu sou uma testa segunda liderança. E a gente vai pro último jogo lá pra se matar contra os caras. Vou botar o Mendy, já que ele tá com a setinha normal. E o resto, meu amigo, é o mesmo de sempre. Vou confiar mais uma vez no André Alway. E ver se ele vai fazer alguma coisa com a setinha pra cima. Cara, já vou botar o time todo na frente. Porque a gente precisa ganhar de Marrocos. Se não ganhar de Marrocos, já era, rapaziada. Deu os copos, eliminado. Debronha. A Canji foi pro ataque. Já joguei todo mundo na frente. Ele sempre faz isso. A máquina é previsível. Vai se ferrar. André, filho da mãe. Tu não representa o nome, seu... A máquina sempre faz isso, cara. Sempre joga pra trás. Eu já sei. Fui. Mas o André chutando, pelo amor de Deus. Tu é um merda, cara. Tu é um merda. Vamos, o Rakitic. Agora vai. A Canji. Aaaaaaah! O meu zagueiro tem que ir pro ataque fazer gol. Porque o André é um merda. Pô, falar isso do meu nome é sacanagem. Mas o André não representa os Andréis, pô. Tá de sacanagem, meu irmão. E a seleção tá jogando bem, cara. Eu tô curtindo essa seleção. Mas tá faltando fazer gol mesmo. Aí, sozinho. Aí, mama. Não, a bicicleta chutar, mané. Tá impedido. Ô, ô, ô. Levanta. Não tava. Tava não, rapaziada. Tava não. Merda, mano. Que merda. Toda hora em cima aqui do Ricardo Rodrigues. Tá tomando todas as costas. Dessa vez, recuperou. Pô, André. Eu confio em você, cara. Eu confio em você, cara. Passou sozinho, André. É agora. Faz, André. Ele não faz gol, cara. Ele não faz gol inacreditável. Anguissa. Boa, André. Opa. Opa. Akanji. Ah, e a sacanagem, mano. Mais um contra-ataque ridículo pros caras. Na trave. Que sorte. Que sorte. Que sorte. Calma. Calma. É nossa. É nossa. Tem jogo. Tem jogo. Deu uma segunda chance pra gente. É pra aproveitar, Dedéco. É pra aproveitar. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Capricha que vem. Não foi nele. Foi, porra. Não acanja o passe ali, jogo. Vai te ferrar, Konami. Fica difícil acreditar. Talvez uma vitória agora no finalzinho. Capricha, Rakitic! Que merda, velho. Que merda, velho. Olha o Rakitic. Pelo amor de Deus, Rakitic. Vai te ferrar também, Rakitic? Não acreditável. Seis chutes contra dois, eu empatei. Outro jogo. Deu empate? Deu empate. 2x2, cara. Se eu ganho esse jogo... É só ganhar da Bélgica. Agora, como é que eu vou ganhar da Bélgica? Se eu tivesse ganhado esse jogo, eu podia empatar com a Bélgica na última rodada. Se bem que eles tiraram vários picas em Lukaku. O Hazard tá no banco. Mas eles têm Doku, tem o Mertens, tem o Debronha. Tem o Courtois, meu irmão. Olha que parola. Vamos fazer a volta do Ederson aqui, manos. E, sinceramente, rapazes, eu vou jogar com ponta nesses jogos. Recuar um pouquinho o Modric, deixar o Debronha ali na ponta esquerda. Vamos aqui de Gap e na direita vamos de Dissouadolai, sei lá no desse cara. E aqui no meio, o Bamba de Eng, porque o André ninguém merece. Tinha montado. Vamos ver no que dá. Eu acredito, hein? Eu acredito. Cruza. Tá em cima do Courtois, mano. E olha só o que aconteceu. Esse Courtois é do desafio que eu botei ontem aqui no canal. Eu esqueci de resetar o Courtois. Ele tá com o máximo de overall de goleiro. Ele tá com 2,10m. Como é que eu vou furar ele, cara? Como você é burro. Quem não viu esse experimento ontem, eu vou deixar 150 pênaltis contra o maior goleiro do mundo. Como é que eu vou... Olha o tamanho dele, velho. Não tem como! Olha lá, cara. Esse é o Courtois normal, talvez entrava essa bola. Deu mole. Deu mole. Sozinho lá. Faz! Ah! Caraca, duas chances. Num vacilo da Bélgica, cara. Eu podia até ter chutado daí. Mas esse Courtois vai se furar, rapaziada. Principalmente chute de longa distância. Não acreditava. Parece que a Bélgica tá jogando pelo empate. Ó! Ó! Ó lá, cara! Por que eu esqueci de resetar esse merda? Não vou conseguir fazer gol nele. Não dá, cara. Não dá. É muito grande. Passou. Ô, Modric. Atrás. Guarda! De Bruyne! Vamos! Eu acredito, moleque. Vamos! Que lindo o passe do Modric. De Bruyne domina. Chuta cruzado no cantinho. Sem chance pro Courtois apelão. O problema vai ser segurar, meu irmão. Vou até recuar minha seleção, cara. Vou jogar no médio. Lá vem chegando a Bélgica. Mertens. Carrasco! Ederson! Segura a bola. Segura a bola. Isso. 71 minutos. Está em casa. Eles precisam correr atrás do empate. E da virada. Se empatar, os dois devem ser eliminados. Vai. Vai tocando na pelota. Ó! Ó! É pra matar! É pra matar! Ajeitou atrás! Calma. Calma. Debronha contra Debronha. E o meu Debronha faz merda. Cadê a marcação? Eu quero a marcação. Boa! Anguissa! Chorou a de arrasar! É pra segurar! É pra garantir a classificação! Mesmo ganhando, posso ficar fora, hein? É muito difícil, mas pode acontecer. Que linda bola! Guapo! Tira demais! Cara, essa seleção está jogando muito. Está faltando pontaria, meu irmão. Se tivesse pontaria, eu não teria perdido pra Croácia. Eu teria ganhado de Marrocos. E já teria matado a Bélgica já, né? Mas, infelizmente, não foi possível. 89, todo mundo atrás agora. Tem que segurar! E tá lá! Passamos! Se comemorar, por que passamos? Passamos porque Marrocos perdeu pra Croácia. A Croácia passou em primeiro com 7. Passamos em segundo com 4 pontos. O Brasil passou. Portugal, Gana, passaram. Equador e Senegal passaram. Inglaterra e Irã passaram. Grupo 3, Polônia e Argentina passaram. França e Tunísia passaram. Grupo 4. E Alemanha e Espanha passaram. Assim, a gente vai pegar a Alemanha nas etapas de final. Caímos num chaveamento bem difícil. Se a gente passar, a gente pega a Sérvia e a Croácia. Não, se bem que a gente vai pegar o Irã, rapaziada. Por que a gente vai pegar o Irã? Ah, é porque a Copa Konami. Eu tive que começar na Copa Konami. É diferente do chaveamento da Copa do Mundo, rapaziada. Estranho isso aqui. Pegar o segundo do grupo 2. Então a gente vai pegar o Irã, rapaziada. É o que aconteceu. Então vamos respeitar, passar pelo Irã. E depois, provavelmente, pegar uma Croácia ou Sérvia braba. Vou manter a seleção. O Guapo ali com a Setona pra cima vai ajudar bastante. Mas vou fazer a volta do André. Quero ver se nessa formação ele vai render. Sozinho, André. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, André? Pensei que tu não ia aguardar esse gol, filho. Amor. Os caras estão chegando. Ó. 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 Quase que Irã mete o gol. De novo, rapaziada. Os caras sabem jogar bola. Vamos botar esse jogo logo, vai. Acabar com a gracinha. Ah, Modric. Esperava um jogo mais fácil. Mas tá bom. 1x0 serve pra passar de fase. E vamos pegar a Croácia. A equipe da nossa fase de grupo. Que acabou vencendo a gente. Teremos Brasil contra Inglaterra, Argentina contra Senegal, Portugal contra França. A Croácia vai quase com o mesmo time lá da fase de grupo. Eu vou manter o mesmo time também, que tá jogando bem. Duas vitórias já. É isso. Vamos que vamos. Se a gente venceu a Bélgica, dá pra ganhar da Croácia. Vamos vingar, hein? Vamos vingar aquela derrota. Ih. Mamei. Nossa. Tá impedido. Mas que lance da Croácia. Eu pensei que ele ia chutar aí, ó. Ele teve a capacidade de tocar pro Petrovic. Vamos lá, pô. O jogo é em você, filho. Tu joga muito. Tu joga muito. Vai. Usa de alegria. Oh! Quase rola gol contra. Ele quase fez gol contra e agora é gol. Hum. Pensei que ele ia soltar. 57. Domina, Debronha. Tá sozinho. Devolve no Debronha. Devolve que ele vai... Vai botar aquela colocada. Marcou bem pra caramba o Versalho com o cara. E aí toma ataque dos caras. É o Petrovic. Tá sozinho. A Croácia é a mais recuada nesse segundo tempo. É pra ter tentado dar o bote. Eles chegaram. Vai ser caracara. Vai mamar. É pra ter dado o bote antes. Eu fiquei esperando o cara ali, velho. Ele ganhou ali, ó. Era pra ter dado o bote aí. Ele só tá esperando chegar a cobertura. Apoio, no caso, né? Ah, foi muito burro. Bota todo mundo na frente. Vamos tentar o milagre agora. Não tem muito o que fazer não, rapaziada. E aí vai ser 2x0. Tocou. Dois lances bobos, rapaziada. Dois lances idiotas. Aí chegamos longe. Chegamos longe. Dá pra ter chegado mais longe? Dava. Mas essa Croácia aqui é sacanagem. Essa Croácia que me eliminou no último vídeo de Copa do Mundo. E eliminou agora de novo. Pedra no sapato. Será que a Croácia vai chegar na final de novo? Croácia e Inglaterra. A mesma semifinal de 2018. Teremos a Argentina e Portugal na outra chave. E deu a Croácia na final. Mas dessa vez foi vice pra Argentina 2x0. Classificação por gol. O artilheiro foi o Mbappé com 5 gols. Em assistências, deu o nosso querido Debronha Linha em terceiro. Com 2 assistências. Mas o cara das assistências foi de magia. Com 4 assistências. Enfim, rapaziada. Não deu. Mas, pô. Foi um bom vídeo. Conseguimos montar uma boa seleção. Tivemos uma vitória contra a Bélgica. Que foi sensacional. E é isso, rapaziada. Me digam aqui quais desafios a gente pode fazer com as figurinhas da Copa do Mundo. Porque a gente vai fazer muitos vídeos de desafios com as figurinhas. Fui. Tivemos. Tivemos.